Apertem os cintos! Só espero que tivessem uma visita de estudo normal. Estou a ferir! Vem pensar! Sais na tua rua, estás contente e vais tão bem Quando de repente vês... Vai! É o ponto que vai! Vais pelo meio dos solos, dançar por toda a parte Vais em frente e não paras Até ter chegado a morte da carinha mágica Anda a jogar! Antes, entra na carinha mágica Lufito ao Plankton! Vem na carinha mágica Descendo o rio do amor Na carinha mágica Pois é, amor! Agora aponta para o mar Espinda vai dar que falar Não vais perder toda esta parte Vamos aterrar na tarde na carinha mágica Entra aí! É uma viagem louca! Vá lá! Vem na carinha mágica Vem na carinha mágica Vem na carinha mágica Vem na carinha mágica Fino da carinha mágica Obrigado.